Música Começa agora o Espaço de Arte Selga que sempre traz técnicas de artesanato bem diferentes pra você Olha o que preparamos para o programa de hoje Você vai aprender a fazer uma boneca dentro de um vasinho Tudo em EVA Quem ensina é a facilitadora Graciara Cavalcante Pensa numa bola de isopor Assim Onde nós vamos estar esculpindo isso aqui tudo Com bolinhas de isopor E também vai conferir um bate-papo sobre intercâmbio cultural Quer aprender a fazer uma peça de EVA como essa? Então acompanhe a nossa matéria especial de artesanato Música Nossa convidada hoje para a matéria especial de artesanato É a Graciara Cavalcante Facilitadora do curso de EVA Aqui do Espaço de Arte Selga E é claro que ela vai ensinar uma peça linda em EVA Como essa aqui que ela trouxe Essa é uma abelhinha dentro de um vaso É um bichinho dentro de um vaso, né Graciara? Mas hoje você vai ensinar uma bonequinha dentro de um vaso, é isso? É, eu procurei fazer uma coisa diferente, né? Como eu já fiz uma abelha, né? Então acho que as pessoas gostam muito de boneca E eu também gosto muito de boneca Então eu vou estar ensinando uma bonequinha dentro de um jarrinho Claro que você gosta muito de boneca Porque elas estão aqui enfeitando a nossa mesa A gente não tem como você não parar para olhar as bonecas da Graciara, né? Essa é a Jolie, que eu já sei o nome E essa é a Moranguinho Você faz séries de bonecas, né? Faço, faço uma série de bonecas Essas daqui eu estou vindo com uma coleção delas, né? Estou fazendo a boneca de rosto modelado Essa é a Moranguinho Estou preparando a Uvinha, a Bananinha, a Limãozinho, a Melancia Uma coleção toda que eu vou estar lançando E é a boneca de rosto modelado Então o diferencial delas é isso mesmo, Graciara? O rosto tem volume, parece uma expressão facial mesmo, né? É um rosto esculpido mesmo Como se fosse um ser humano Não tem bochecha, tem nariz, tem boquinha Na verdade, você vai estar esculpindo uma bola de isopor Pensa numa bola de isopor Assim Onde nós vamos estar esculpindo isso aqui tudo Com bolinhas de isopor Você monta? A gente monta um rosto Monta um rosto a partir das bolinhas de isopor Das bolinhas de isopor Tipo, esse rosto de boneca eu utilizei uma bola 100, com uma bolinha 15, com uma bola 50, com uma bolinha 25, até chegar no formato de um rosto E aí ele é todo revestido com o EVA cor da pele Ou a cor que você quiser, revestir a boneca Mas a cor da pele fica mais com o rostinho humano mesmo, né? É, exatamente Mas até chegar no processo de você encapar o rosto com EVA Passa por um outro processo Do lixar todo o rosto da boneca Tirar as marcações de bolinha de isopor Passar uma cola específica Pra estar modelando esse rostinho E ficar desse jeitinho Ah, então tem toda uma técnica especial pra esse tipo de boneca Toda uma técnica que é completamente diferente das fofuchas que eu ensino Tá? É mais trabalhosa Uma boneca dessa você tem que ficar o dia inteiro pra fazer uma boneca É mais elaborada, né? Mais elaborada Ela tem joelho, tem dobrinhas, tem covas no braço Então assim Tem enchimento, né? Tem enchimento É uma boneca mais trabalhosa mesmo Fora a roupa É, a roupa, os detalhes Ela tem bastante detalhe, né? Mas o importante, sabe o que que é? Que uma boneca, você aprendendo uma técnica dessa Com uma boneca, você faz outras Você só precisa, na verdade, aprender a técnica em si A modelagem do rosto esculpido Depois você cria também em cima disso Você cria do jeito que você quiser Chupando o dedo, fazendo o biquinho Na verdade, você faz as suas bonecas Eu falo que eu crio minhas bonecas Pensando na minha filha Nas bonecas da minha filha Então assim, eu vou olhando isso e vou fazendo E essa aqui, hoje é claro que não tem como a Graciara ensinar Essa peça aqui no programa Porque como ela falou, demanda tempo Isso Imagina, um dia inteiro pra fazer Não ia dar tempo da gente mostrar aqui, né? E hoje ela vai ensinar Você vai ensinar Essa peça aqui Ela também tem um pouco de rosto modelado Essa técnica da modelagem Já é um pouco diferente das porfuchas também, né? É, isso aqui também é uma técnica Que, na verdade, eu tô ensinando aqui a primeira vez Eu acredito que nenhum artesã ensinou Um rostinho modelado Dessa forma que eu vou estar ensinando hoje pra vocês Também é um rosto modelado Não é um rosto de boneca redondo Como eu sempre ensino É um rosto que nós vamos estar utilizando uma bolinha 40 É uma evolução Uma evolução Exatamente Porque hoje em dia as pessoas, eles querem um diferencial Bonequinhas fofuchas de rosto redondo Eu acho que já deu o que tinha que dar E a gente tem que procurar mesmo, na verdade É querer aprender mais, mais e mais E é o que você faz, né? É o que eu procuro fazer Porque essa aqui é inquieta Ela não para de inventar, de procurar, de criar Agora, esse vazinho Quando eu olhei, antes de pegar ele aqui Que eu estou vendo que ele é leve Eu imaginei que fosse um vazinho normal De cerâmico, ou então De alumínio Que a gente vê por aí Encapado com EVA Não é, né? Não Ela é toda em EVA? Todo de EVA De 5 milímetros Ah, é um EVA de 5 milímetros Aqui, então Isso E aí você encapa com o EVA liso É, esse aqui Eu encapei com EVA estampado Aqui nós vamos fazer com ele Liso mesmo Mas eu trouxe essa ideia aqui Justamente para as pessoas Ah, gostei do jarrinho de boneca Mas eu vou encapar o jarrinho Com a estampa que quiser Sim Porque hoje em dia existe EVA com todas as estampas Tem bastante opção, né? Tem o patchwork Com brilho Moranguinho Com veludo Veludo Ele é veludado Esse aqui é veludado Eu achei fantástico Esse aqui Ah, lembrando que aqui na Celga tem tudo, né? Tem tudo São EVAs da Criateva Todas as opções Coleção nova da Criateva Que só vende as coleções novas mesmo Aqui na Celga Só vão achar na Celga Inclusive o EVA de 5 milímetros Exclusividade aqui da loja, hein, gente? Antes da gente começar Da Graciara começar a te ensinar a peça Confira a lista de materiais Estilete Tesoura Pistola de cola quente Copo de vidro Novelo de lã para o cabelo Bolinha de isopor número 40 Bolinha de isopor número 20 Bola de isopor número 75 Musgo para artesanato Linha e agulha Palito de churrasco 20 centímetros de renda Estojo de maquiagem Fita decorativa fina Dois retângulos de 15 por 20 centímetros de EVA colorido liso Um quadrado de 20 por 20 centímetros de EVA cor de pele Uma folha de EVA 5 milímetros lisa Uma tira de EVA de 3,5 por 40 centímetros de EVA estampado Então, Graciara, qual o primeiro passo? Você já trouxe algumas partes cortadas Você já tem um molde delas, né? Então, eu vou estar colocando esses moldes, essa boneca no meu blog Que eu vou estar passando no final Para as pessoas que estão assistindo poderem fazer o jarrinho que eu vou estar ensinando aqui Vai ser um presente meu para vocês Então, eu já trouxe pronto, cortado Mas eu acredito que vocês já sabem fazer isso aqui Pega o molde, bota em cima do EVA Passa o palito de churrasco em volta O molde em papel mesmo? Em papel Sendo que o EVA de 5 milímetros Ele deve ser cortado com estilete E não com a tesoura Tesoura dá repique Estilete corta reto Então, não tem... Ele é grosso, né? Ele é grosso, não tem dificuldade nenhuma É pegar o estilete e ir no desenho mesmo e cortar Tá? Não corte com o tesoura que não vai ficar legal, meninas A Graciara já trouxe a peça cortada, né? Ela não trouxe o molde É o que vai estar disponível depois no blog dela Então, nós vamos começar fazendo o jarrinho, tá? Da bonequinha Nós vamos cortar em duas partes, tá? O que você tem que fazer? Como o EVA de 5 milímetros, ele é grosso Você tem que enrolar Tá? Pra ele pegar um formato aqui Que é esse formato aqui que eu quero Você vai estar fazendo isso com os dois Tá? Ele pega fácil a forma também, né? É, ele fica bem fácil mesmo Porque o EVA é maleável Então, por mais grosso que ele seja Mas ele é fácil de trabalhar Tá? Aí você pode estar usando a cola instantânea Se preferir Eu utilizo a cola quente mesmo Vai passar a cola quente Nas beiradas As pessoas têm dificuldade em usar a cola quente Eu acredito porque seja o seguinte Elas passam a cola quente Tem medo de sujar o EVA O que que eu faço? Eu passo a cola e empurro a cola com o bico Porque daí você não estraga o seu trabalho Mesmo porque Se a cola vir aqui a aparecer Não tem problema nenhum Nós vamos fazer um acabamento aqui Ah, vai ficar escondido É, então não precisa se preocupar Ah, cola vazou pra um lado Vazou pro outro Não precisa se preocupar com isso Tá? Porque vai um acabamento aqui Então não precisa se preocupar Aqui a mesma coisa Eu vou passar a cola quente novamente Então aqui, meninas Eu já colei o jarrinho Tá? Deixei aqui vazar mesmo A cola quente Pra vocês poderem ver Que não tem necessidade nenhuma De estar se preocupando com isso Que nós vamos estar fazendo o acabamento Mas, quem preferir Eu sempre ensino isso pra minhas alunas Limpem o bico da cola quente Passe o bico em cima da cola quente Que ele derrete e limpa A sujeira que fez Tá? Então agora, aqui O jarrinho tá feito Nós vamos fazer o fundo do jarrinho Pra você ver que é super rápido E fica um jarrinho mesmo Fica um jarrinho É bacana pra você enfeitar Quarto de criança Sua cozinha Fica uma coisa bem legal Aqui a criatividade faz umas rosas Verdade Fica uma coisa bem legal Então agora eu vou pegar um EVA De 5 milímetros Da Criateva Vou passar a cola quente no fundo Vou pressionar ele aqui Pra colar Aqui é uma base então pra ele? É, é uma base Então eu colei aqui o jarrinho Eu cortei um EVA maior Eu vou fazer um corte aqui Pra diminuir Tá? Agora aqui Vocês podem estar utilizando a tesoura Uma tesoura bem afiada Tá? Sempre a tesoura em pé Vai até acabar a tesoura Bota no final de novo Vai recortando O EVA vai girando A tesoura não sai do lugar Bem rente, né? É, bem rente Porque o EVA de 5 milímetros Por ele ser mais grosso Quando você corta com a tesoura Querendo ou não Ele dá uns repiques E repique não é legal Pra trabalho, né? Ele dá esses repiques aqui Mas não vai aparecer Porque aqui também vai um acabamento Então aqui O jarrinho tá pronto Com fundo e tudo Com fundo e tudo direitinho Agora nós vamos pegar o EVA estampado E vamos fazer o acabamento do jarrinho Ah não, desculpa Antes Nós vamos colocar O acabamento do jarrinho aqui em cima Hum Tá? Tem, tem uma outra partezinha dele aqui Isso Aqui eu vou puxar um pouquinho o EVA O EVA é flexível Não rasga Pra gente poder fazer essa colagem, ó A gente vai colar aqui E aqui Ele vai ficar assim Em uma parte Uma parte Depois nós vamos com o outro lado E aqui sempre Lembrando que emenda com emenda Sim Porque nós vamos estar fazendo um acabamento aqui Tá? Então eu vou passar a cola quente Somente aqui E vou colar aqui Não é nele todo Não, não precisa Não precisa Vou deixar um pouquinho sobrando aqui em cima Tá? Vou passar a cola quente novamente aqui na ponta E vou colocar aqui de novo, ó Na lateral Ó Desse jeito aqui Agora a mesma coisa eu vou fazer do outro lado Vou esticar o EVA um pouquinho Vou passar a cola quente Vou colar aqui Mesma coisa do outro lado Aqui meninas Nós temos que juntar Ponta com ponta Tá? Então nós vamos passar cola quente Nas pontas E vamos segurar Pressionando Pra poder juntar ponta com ponta Pra colar Mesma coisa do lado de cá Porque ele não pode ficar aberto assim Ele vai formar aqueles jarrinhos de barro Sim, como se fosse um vasinho de cerâmica Isso Ele tem uma dobrinha, né? Em cima Isso Ó, tá vendo? Aí aqui como a gente não passou cola A gente abaixa Tá? Acerta E ele todo Fica isso aqui Tem um quadro seu aqui, ó Antes da gente passar pra outra parte Olha que interessante É o mesmo jarrinho, né, Graciara? Então, esse quadro aqui Foi uma artesã Uma amiga artesã minha Que fez esse quadro Eu achei super interessante Achei uma gracinha Falei, gente Uma ideia muito legal Você vê a criatividade é tudo Foi através desse quadrinho Dessa ideia Que eu desenvolvi esse aqui Esse projeto aqui Exatamente Interessante Porque aqui A gente usou Metade do jarrinho Sim É um quadro com jarrinho A gente vê muito isso O quadro de MDF Isso Com o vazinho aplicado O próprio vazinho de MDF Ou então em resina A gente costuma ver Usa muito também Na decupagem tela Usa muito vazinho Às vezes até de plástico De resina mesmo Aqui não Ele é todo em EVA Todo em EVA Ou seja Você não faz só boneca com EVA Não Você consegue criar Outras peças de decoração Ele é todo A moldura O fundo dele O EVA decorado O jarrinho EVA A flor em EVA Tudo nele Só o laço de fita Que não É e aqui atrás Que eu coloquei Um papel paraná Para dar mais firmeza Porque o EVA de patchwork Ele é fino Então mas quem não quiser Não tem necessidade Eu achei que ficou melhor Dessa forma EVA de patchwork Que você fala É esse estampado É o estampado E o de fora É o de 5 milímetros Que é esse aqui Exatamente Então daqui Eu criei esse aqui Então é a criatividade De cada um mesmo Entendeu? Conhecer Você tem que conhecer Os materiais Saber que existe Um EVA de 5 milímetros Que te dá Mais sustentação Para a peça Você consegue fazer Uma peça mais firme E a partir daí Você vai criando mesmo Isso aí Então voltamos aqui Voltando com a peça Para o nosso cenário Para a Graciara continuar Agora eu vou pegar Um EVA estampado Que eu vou estar utilizando Para estar fazendo Esses acabamentos aqui Para esconder as emendas Isso A largura aqui É a largura Que a pessoa desejar Não tem assim Ah Graciara O certo Não Porque tem gente Que prefere mais fino Mais grossinho Então assim É a critério de vocês mesmo Entendeu? Não tem aquela coisa Ah tem que ser Dessa largura Não Porque na verdade É só para fazer O acabamento Da peça Tá? Então eu vou passar A cola quente Aqui na ponta Vou para a emenda Boto dentro Do jarrinho Tá? Aqui Eu vou passar Uma cola quente Aqui embaixo Para ele fazer Esse formato aqui Do jarrinho Tá? E agora aqui Eu vou pegar Na listinha mesmo Da emenda Para poder colar O EVA E fazer o acabamento Do jarrinho Ó Aqui a gente corta O excesso Tá vendo? Tá vendo? Uhum Mesma coisa Nós vamos fazer Do lado de cá Passa a cola quente Na ponta Nas emendas E cola o EVA Muito difícil Muito difícil Na folha de 5 milímetros Na folha de 5 milímetros Você vai fazer No mínimo Uns 7 jarrinhos Desse Com uma folha De 5 milímetros? Com uma folha 7 jarrinhos Desse também? 7 Tá? Agora eu cortei Outra tira Vou passar a cola quente Na ponta Vou escolher Atrás aqui Do meu jarrinho Qualquer lado Vou colar Aqui Não passo cola No jarrinho todo Na frente E atrás Corta o excesso Então aqui O jarrinho Tá pronto Quem quiser Colocar a emenda Pra frente E colocar um laço Aqui Também Pode Escondeu Tá? Escondeu Ah, não quer emenda Em lugar nenhum Coloca o lacinho Aqui na frente Aqui nessa peça A emenda Você não escondeu Porque ela ficou atrás Na parte da asinha Né? Da abelhinha Então realmente A gente nem percebe A emenda E ele é estampado Então o EVA estampado Aí que ele esconde Mais ainda as emendas É por isso que eu gosto Muito de trabalhar Com EVA estampado Tá? Então aqui a gente Já fez o jarrinho Nós vamos separar O jarrinho Isso é uma peça De EVA Então agora você vai Se na outra que é a boneca Né? Agora nós vamos passar Pro corpinho Da boneca Tá? Mas só daqui a pouquinho Depois do intervalo Tchau Tchau Tchau